Hoje você vai ver o passo a passo bem detalhado desse salmão temperado com uma manteiga de laranja com cebola roxa. Já deixei o forno pré-aquecendo a 220 graus, a gente pode começar a preparar o salmão. Aqui é bem simples, vou cortar na metade, tirar só essa pontinha, porque vai ficar mais fácil de descascar. Daí cada metade eu vou cortar meias-luas. Essa laranja linda é a laranja Bahia e a gente vai usar as raspinhas para temperar o peixe. Para perfumar essa manteiga a gente só precisa das raspas de meia laranja. Deixa eu pegar a manteiga e a gente vai preparar essa deliciosa manteiga perfumada com laranja e cebola roxa. Para a panelinha vão 25 gramas de manteiga. Então só lembrando, o tablete tem 200 gramas, portanto aqui tem 100, aqui tem 50 e aqui tem 25. Já vou colocar a cebola roxa, as raspinhas. Aqui para dar uma força para a manteiga, para esse molhinho que a gente vai fazer na verdade, para o peixe, vão também duas colheres de sopa de azeite. E agora é um foguinho baixo para não queimar a manteiga e a gente vai deixar cozinhar por 3 minutos. A laranja vai passar muito sabor para essa manteiga aqui. Hum, que delícia! Esse cheirinho da laranja que começa a misturar com a manteiga, dá até uma alegria na gente. E deu tempo da cebola. Já vou pegar um refratário, que é onde o salmão vai para o forno. E hoje a gente está preparando esse jantar para 4 pessoas. Então eu vou temperar com um pouquinho de sal, uma pimentinha do reino. Olha só! Dá uma boa misturada e aí já pode colocar a cebola assim sobre o peixe. Hum, que delícia, que cheiro bom! E forno! Esse peixe precisa de 15 minutos até que as bordas fiquem bem cozidas, mas o centro é legal deixar rosado e bem úmido. Tá prontinho para sair do forno. Hum, olha isso! Ai, que delícia! E deixa eu te mostrar o salmão. Essa parte fininha é para quem prefere o peixe mais passadinho. Eu, pessoalmente, gosto dele rosado. Então eu vou pegar essa parte mais alta. Uma colher mesmo. Olha como ele fica. Olha isso! Hum! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia!